A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, então joga o popô na pirota Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô na pirota Então joga, então joga, joga o popô na pirota Então joga, então joga, joga o popô na pirota Um, dois, três, vai 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 Então joga, então joga, então joga o popô na pirota Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô na pirota Então joga, então joga, joga o popô na pirota Então joga, então joga Joga o popô na piroca A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora Mas desbarrei com uma amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Então joga o popô na piroca Então joga, então joga Vai mozão, joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca Então joga, então joga Então joga o popô na pirota Então joga, então joga Vai mozão, joga o popô na pirota Então joga, então joga Joga o popô na pirota Então joga, então joga Joga o popô na pirota Yuri, passa aquele número pra mim lá Tu tá ligado qual é? Diz que pro Tiã